Ora, muito boa tarde. O Grupo Parlamentar do Partido Trabalhista recebeu hoje a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, no sentido de perceber quais são as suas reivindicações. Basicamente, o que eles pretendem é que seja feita uma adaptação do Decreto Legislativo 2.49, à semelhança daquilo que já é feito na República, no sentido dos bombeiros municipais passarem à categoria de sapadores. Como sabemos, existe uma diferença considerável na remuneração da categoria para sapadores e o que os bombeiros aqui da região pretendem é realmente que seja aplicado a nível regional aquilo que já acontece na República, que é a possibilidade dos bombeiros municipais passarem a bombeiros sapadores. Também pretendem que seja feita uma regulamentação da carreira, no sentido de se passar para uma carreira única. E muito resumidamente foram estas as reivindicações que obviamente poderão contar com o apoio incondicional do Partido Trabalhista.